Tu tinha que ter vergonha nessa tua cara, Dayane. Acorda 10 horas da manhã, não faz um café, não lava uma louça, não enche uma garrafa d'água, aí almoça, volta pro quarto pra ver filme, ficar na internet, vai arrumar o rumo nessa tua vida, menina. E você, Inácio, larga esse videogame. Vai estudar. Suas notas tão baixas. Passa o dia nesse videogame e não pega num livro. Só quero ver no final do ano. Oi, Sônia. Cadê a Dayane? Tá em casa. Ela passa o dia em casa sem fazer nada, é? Pronto, tu é fiscal da vida dela? Tá pagando as contas dela agora? Tu não mora lá em casa pra saber o que ela faz ou deixa de fazer? Não, é que meu filho estuda com o Inácio e falou que ele tira muita nota baixa. Aí pensei, já que a Dayane não faz nada em casa, podia ajudar o Inácio com as matérias. Pronto, agora deu. Tu é coordenadora da escola? Ele tá estudando as tuas custas, é? Porque se não for, minha filha, não lhe interessa as notas dele, não. Quem assina o boletim dele sou eu. Ora, mas rapaz... E pode parar de falar dos meus filhos. Só quem pode falar deles sou eu. Diga nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.